Eu tenho uma mensagem que Deus falou comigo esses dias, e Deus falou no meu coração que Ele quer me promover, eu quero dizer que Deus quer te dar uma promoção, Deus quer te promover, e eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, eu já li várias vezes essa passagem, já preguei algumas vezes essa passagem, mas o que Deus mostrou aqui, me fez trazer para vocês também, compartilhando aquilo que Deus falou, falar sobre aquela pesca maravilhosa, de Pedro, Tiago e João, olha o que está escrito aí, Lucas 5, do versículo 1 ao 11, Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcados, lavavam as redes, irmãos, deixa eu parar com você um pouquinho aqui, nós conhecemos tudo o contexto, que eles estavam lavando a rede, mas nós sabemos também que eles não tinham pego nada, e muitos de nós, como poderia ter acontecido com esses pescadores, que o fato deles não terem pego nada durante a noite, eles poderiam deixar o serviço para mais tarde, talvez por frustração, talvez por frustração, trabalhando uma noite inteira, ficamos acordados, mas não, o que a palavra de Deus nos traz como ensinamento, é que mesmo que não tivesse pego nada, eles lavavam a rede, se tivesse pego muito, eles lavavam a rede, Então eu vejo aqui uma rotina, eu vejo aqui, um trabalho contínuo, independente do que aconteça, eles lavavam a rede, eu vejo que o fato deles lavarem a rede, eles estavam se preparando para o próximo dia, E eu quero entender que quando Jesus olhou para eles, e vendo eles lavando a rede, viram que eram pessoas que estavam preparadas para o milagre, independente do que acontecesse, eles continuariam com a rotina, independente do que aconteça, eu vou à igreja, independente do que aconteça, eu oro, independente do que aconteça, eu leio a palavra de Deus, independente do que aconteça, eu jejuo, é algo que nos traz como ensinamento, eles poderiam ter deixado suja a rede, mas a responsabilidade, é que deixasse ela limpa, e quando fala de deixar limpa, uma rede suja, nos faz pensar a nossa vida também em pecado, porque, existe pecado que as vezes eu não sei o que é pecado, por isso, nós devemos orar por aquilo que nem entendemos que é pecado, por causa das nossas limitações, chamada ignorância de conhecimento, talvez eu esteja fazendo uma coisa, que achando que é certo, mas está errado, quer ver uma coisa? Pedro quando cortou a orelha do soldado, Pedro achava que aquilo que ele estava fazendo, era o acertado, era correto, cortar a orelha do soldado, é o que eu tinha que fazer, para livrar Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, guarda essa espada aí, e foi lá e consertou, a orelha do soldado, muitas vezes nós achamos, talvez, que aquilo que está fazendo, como Pedro achou que aquilo era certo, e era errado, isso se torna um pecado, isso se torna um erro, e será que nas nossas vidas, por não entender algumas coisas, nós não estamos praticando coisas erradas, achando que é certo, que a palavra de Deus, que deve nos elucidar, nos esclarecer, aquilo que nós devemos fazer, o versículo 3 diz assim, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco, as multidões, irmãos, quando eu li isso aqui, abriu algo, que eu não tinha parado para pensar, nós, quando fazemos alguma coisa, no caso eles foram pescar, não pegaram nada, estava lavando as redes, talvez ali pensando, poxa, perdemos o tempo, ficamos a noite inteira acordado, e nada aconteceu, aí de repente, chega alguém que, talvez não fosse nem conhecido direito, talvez ele estivesse ouvido falar, chega ali e fala para ele assim, empresta o barco, já imaginou aquele dia, que você teve aquele dia difícil, você teve aquele dia terrível, teve aquele dia que, tudo deu errado, não aconteceu nada, não aconteceu nada, que você queria, e ainda você teve um trabalho, para fazer, como eles tiveram um trabalho, para fazer, lavar a rede, sendo que eles não pegaram nada, e de repente, alguém chega no final do período, e fala assim, você não empresta para mim o seu barco, você não empresta para mim o teu carro, você não empresta para mim a tua moto, você não empresta para mim aquilo que é seu, porque eu estou precisando, eu parei para pensar na nossa reação, na minha reação, quando alguém viesse me perguntar alguma coisa, me pedir alguma coisa, se o meu dia tivesse dado tudo errado, qual é a nossa reação, vai catar coquinho, já deu tudo errado meu irmão, ainda você veio me pedir aqui, não é essa a reação, não é esse sentimento, que pode bater em nós, não é esse sentimento, de imaginar, olha, é eu que tinha que ter feito, é eu que podia ter feito, é eu que podia ter acontecido, mas não aconteceu, aí vem a decepção, e alguém vem ainda nos pedir ajuda, Pedro, ele estava lavando a rede, e eu vejo nisso, uma certa frustração, para não chamar a de decepção, se abriu o seu comércio, você abriu a tua empresa, você fez tudo, preparou a banca para vender, e todo mundo passou por ali, sabia que tinha gente com dinheiro no bolso, tinha gente com condições, como aquele rio, tinha peixe, tinha condições de pegar peixe, mas não pegou o peixe, e voltou para casa, você volta para a tua casa, desmonta todo o teu negócio, frustrado, quando chega em casa, alguém vem lhe pedir alguma coisa, qual é o sentimento? E nós sabemos, por que eu estou falando isso? porque a gente sabe que Pedro, era um cara sanguíneo, ele era um cara de sangue quente, ele era um cara que falava e falava, por isso que eu estou falando dessa maneira, e disse para ele, empresta o barco, qual seria a nossa reação? Eu parei para pensar em mim, eu sei, eu sou sanguíneo, o versículo 4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, pega o seu barco, navega, vai para o mais fundo, vai lá para o meio, e lançai as vossas redes, para pescar, meu irmão, quando eu olhei para isso, eu posso imaginar, que Pedro, enquanto lavava as redes, dizendo, poxa vida, não pegamos nada, ainda teve que emprestar o barco, para esse cara, mas enquanto isso, eu acredito, que ele ficou ouvindo, a pregação de Jesus, ele ficou ouvindo, a palavra do Senhor, porque lá na frente, ele fala assim, olha, nós pescamos a noite inteira, se é caipinha inteiro, você tem o pai, que trabalhava lá, com madeira, quem sou pescador, quem é pescador, sou eu, mas sobre, por causa da tua palavra, por causa daquilo, que eu ouvi, do Senhor, pregando do meu barco, eu vou, lançar as redes, irmãos, quando Deus, fala na sua palavra, que nós devemos fazer, não porque eu, vou fazer, mas fazer, porque a palavra de Deus, nos dá uma legalidade, é tomar posse da bênção, às vezes, eu e você, por conhecer, um pouquinho das coisas, achamos, que Deus, não pode nos ajudar, e às vezes, por causa disso, nós nem oramos, às vezes, por causa disso, nós ficamos, desestimulado, por causa dos problemas, deixamos, até de servir, ao Senhor, não é o Senhor, que precisa de nós, é nós, que precisamos do Senhor, a palavra de Deus, nos ensinou aqui, que Ele, foi lançar a rede, e o motivo, pela qual, Ele estava lançando a rede, é porque a rede, estava limpa, é porque, Pedro, foi um servo, do Senhor, Ele serviu ao Senhor, e foi ministrado, pela palavra, que Ele ouvia, vejo, que para a nossa vida, ter uma guinada, ter alguma coisa, para acontecer, nós precisamos, estar com a nossa vida, limpa, preparada para receber, nós devemos, ser servos do Senhor, e depois disso, obedecer ao Senhor, para obter a recompensa, muitas vezes, alguém chega para ti, falando assim, olha, me ajuda a fazer isso, você não quer fazer isso, a pessoa, já faz a seguinte pergunta, quanto, que eu vou, ganhar? Qual é, o valor? Então, na verdade, você não vai fazer, porque você quer fazer, você faz, por causa da recompensa, coisa que nós, não vimos aqui em Pedro, pediu o barco, deu o barco, ouviu a palavra, e continuou, fazendo o seu trabalho, a recompensa veio, vai agora, e lança a rede, o versículo 5, diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, olha só, primeira coisa, ele chamou Jesus de, mestre, sabe, sabe, a gente percebe, que Pedro aqui, não tinha aquele contato, que talvez, eu e você, temos a de experiência, com Deus, ele chamou, Jesus de mestre, mestre, nós trabalhamos a noite toda, mestre, e muitas vezes, o crente, tem colocado Deus, na parede, se o senhor, não fizer agora, eu não vou mais, na igreja, dar uma lista, para Deus, falou, olha só, tem que cumprir, tudo isso aqui, porque se não, eu não faço mais, em vez de nós, servirmos a Jesus, nós exigimos, que Ele, nos sirva, a palavra de Deus, diz que, o maior, serve, será que a gente, não é o menor, das pessoas, porque nós estamos, querendo que Deus, nos sirva, será que a gente, não está esperando, alguma coisa de Deus, primeiro, para depois fazer, quando Ele fala, o maior serve, o maior faz, o maior, não precisa de patrão, como a formiga, não precisa de patrão, por isso que a palavra de Deus, vai ter com a formiga, elas trabalham, porque tem que trabalhar, ela faz, porque tem que fazer, trabalha, no tempo de calor, para que no frio, ela tenha o que comer, por isso que diz assim, a palavra, aquele que não trabalha, não deve, também comer, irmão, você já imaginou, aquele que não trabalhasse, que tivesse condições, de trabalhar, mas não trabalha, por motivos N, ficar sem comer, eu acho que ia dar um jeito, a palavra diz, que, o versículo 5, respondeu-lhe, irmão, mestre, havendo trabalhado, toda noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, quanta palavra, de geração, você já recebeu, de Deus, achou bonito, achou importante, até anotou, escreveu, gravou, mas, não sabe nem onde colocou, muito menos, praticou, o que ouviu, Pedro foi praticar, a prática, nos leva a perfeição, já é dito assim, muitos de nós, não queremos, praticar, não queremos, fazer, porque, porque queremos pronto, lembra daquele, general, chamado, Naman, quando a menina, falou para ele assim, olha, se você, se o meu patrão, se o meu senhor, estivesse, diante do homem de Deus, lá na minha terra, ele seria curado, sabe o que ele falou, eu vou lá, esse homem vai me curar, eu vou lá, esse homem, vai fazer o milagre, acontecer na minha vida, e isso, são coisas, que acontecem, com muitos de nós, espera no homem, e quando, Naman, chegou diante, da casa do homem de Deus, o homem de Deus, não vem nem atendê-lo, mandou um recado, manda mergulhar, lá no Jordão, no Rio Barrenque, na corredeira, vai dar um mergulho, lá que você vai ser curado, sete vezes, viu, não é um só, é sete, muitos de nós, às vezes, como Naman, não quer ir fazer, não quer ir mergulhar, mas quer como Naman, de repente, balance a mão, acontece alguma coisa ali, sem esforço, não quer se esforçar, você ora, você batalha, você conquista, e alguém olha para você, quando você está conquistando, fala, está fazendo coisa errada, por isso está fazendo isso aí, está roubando, por isso está crescendo, e se está mal, olha, está desse jeito, porque está pecado, então Jesus pecou, pelo que ele passou, ele pecou, ele não morreu, não mataram ele, e as pessoas que matavam, não eram as piores das pessoas, então nós devemos olhar para a situação, e começar a ter um posicionamento de novo, reposicionar, Pedro ficou ouvindo a pregação, e quando ele foi desafiado, a fazer alguma coisa, ele não questionou, ele disse, olha, eu vou porque o Senhor falou, se o Senhor falou, eu acredito que o Senhor tem poder, então se Deus está falando com você, de alguma maneira nessa noite, se foi nos louvores, se você recebeu como de Deus, vai e faz, não espera ninguém fazer por você, a salvação, a conquista é individual, o repartir, pode ser para muitos, Pedro foi pescar, nós sabemos, encheu a rede, o peixe, a bênção, só foi para ele, aquilo que Deus vai te dar, não é para te deixar egoísta, aquilo que Deus vai nos dar, não é para nos deixar egoísta, quer ver uma coisa, existe uma diferença muito grande, entre sabedoria, e conhecimento, uma pessoa que tem conhecimento, somente, ela vai para uma conferência, ela vai para um estudo, ela vai fazer um curso, quando ela chega na igreja, ela é aquela que chega, mostra todos os pontos, que estão errados, a pessoa que tem conhecimento, apresenta, expõe, o erro dos outros, a pessoa que tem conhecimento, é essa, é aquela que expõe, o erro dos outros, a pessoa que tem sabedoria, ajuda, os outros a consertar, sem dizer a ninguém, aí fica uma pergunta, será que eu estou sendo, sábio, ou só tenho conhecimento? Jesus sabia de todas as coisas, de todos os podres, de todo mundo, mas ele não, fez nada, o que ele pôde ajudar, ele ajudou, quem quis ajuda, ele ajudou, quem não quis, cada um ficou por si, escolhas, creu, Pedro creu, e tomou posse, daquilo que estava sendo liberado, o versículo 6, isto fazendo, apanhar um, grande quantidade, quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, ele foi lá, e jogou a rede, eu fico imaginando aqui, se a rede estivesse suja, tinha alguns buracos, que fica tampado, aquelas malhas, que tem a rede, o peixe não ia entrar ali, porque ia ter um pedaço de pau, se é o dia de hoje, ia ter uma sacolinha, uma garrafa pet, e ia estar lá, uma tampa de um, de um balde, ia estar enroscado, o fato de ele lavar a rede, ajudou, o milagre acontecer, talvez Jesus, nem o chamasse, porque, ele era visto, como uma pessoa desorganizada, irmãos, olha para a palavra de Deus, e procura na Bíblia, os homens, que Deus chamou, para trabalhar com ele, Pedro, Tiago e João, eles eram sócios, de barcos e pesca, eles eram sócios, de barcos e pesca, eles estavam trabalhando, quando Jesus chamou, Jesus não foi pegar alguém, que estava ali, sem nada a fazer, não, ele foi chamar alguém, que estava trabalhando, Deus quando chamou Davi, aonde Davi estava? Trabalhando, Deus chama as pessoas, que está lutando, quando Deus chamou Gideão, onde estava Gideão? Gideão estava batendo, o trigo no lagarde, estava no lugar errado, que lá era lugar de pisar uva, era, mas ele estava trabalhando, Deus chama quem, tem disposição, Deus chama, quem batalha, Deus jamais passou, quando Deus, entrou na casa de Zaqueu, quando Deus chamou Mateus, ele estava na colateria, estava coletando imposto, falou para Mateus assim ó, me siga, entrou na casa de Zaqueu, você é cobrador de imposto, o cara trabalhava, estava trabalhando errado, mas Deus foi lá e fez, porque de certa maneira, quem trabalha, às vezes não sabe, se está trabalhando certo, é por isso que nós precisamos, da palavra de Deus, para nos ajudar a entender, que aquilo é errado, se você falar aí no mundo, que algumas coisas, que nós não fazemos aqui, eles fazem, diz que não é pecado, mas a luz de Deus, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés, ilumina aquilo que é certo, mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, versículo 7, então, o barco estava cheio, fizeram sinais, para os companheiros, do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, olha só, além da quantidade de peixe, que eles pegaram a mais, tinha um peso a mais, dentro do barco, quem que era, que estava a mais dentro do barco? Jesus, se ele tiver a minha silhueta, não é? Oitentinha, oitenta e dois quilos, tinha a mais dentro do barco, foi oitenta e dois quilos, a menos de peixe, que ele podia pôr dentro do barco, agora ele vai reclamar, ô Senhor, você podia ter descido, já que o Senhor anda por sobre a água, você não foi para a praia, para pôr mais peixe aqui, porque o dono do milagre, jamais deve ser peso na nossa vida, deve ser alegria, deve ser bênção, a palavra de Deus, continua nos dizendo, o versículo oito, e vendo isso, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador, irmão, olha o que ele admitiu, coisa que as vezes, eu e você, encontramos dificuldade, de admitir, que é pecador, que é falho, que é limitado, tem dificuldade as vezes, de pedir perdão, tem dificuldade as vezes, de se consertar, é isso que a palavra de Deus, ele olhou para Jesus, viu a sua santidade, seu poder, em vez de ficar, ai agora que eu peguei, esse grande, sabe quando a gente, recebe uma bênção, primeira coisa, o que eu vou, olha só se eu estou errado, receber uma bolada, tá, receber uma grana legal, o que que você pensa, bom, eu estava sonhando, em comprar aquele celular, eu estava sonhando, em comprar aquilo, em comprar aquele outro, você as vezes, muitas das pessoas, as vezes, quando recebe uma bênção, vindo de Deus, não vai para Deus agradecer, não se prostra, não se dedica a Deus, para que Deus possa mandar mais, mas pega o que Deus deu, faz igual o filho pródigo, vai gastar, e depois, volta, será que as vezes, nós não estamos com esse comportamento? nós devemos pensar, a palavra de Deus, ela não vem aqui, sabe, para te deixar feliz, somente, se você está vivendo essa vida, se alegre, glorifique, inalteça, dá glória a Deus, aleluia, mas se não está, Deus veio para me corrigir, eu estou dando essa palavra, porque Deus me corrigiu, não é porque sou pastor, que sou bacana, sou tal, não preciso de nada, não, Deus falou comigo, é o que eu estou falando com você, eu fui o primeiro a ser ministrado, por essa palavra, o versículo 9, pois, a vista, a vista da pesca, que fizeram, a admiração, se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, ele chamou os sócios, para ajudar, e sociedade, é aqueles que trabalham iguais, sociedade, é aquele que, divide as responsabilidades, para ter direitos, sócios, trabalham igualmente, para ter direito, aos resultados, já imaginou, eu sendo sócio, seu, só você trabalha, e chega no final do mês, eu só retiro do caixa, e você vai falar assim, poxa, eu que trabalho, o cara retira, sócios, tem atividades iguais, responsabilidades iguais, para ter direitos iguais, por isso que está lá no contrato, fulano de tal, a hora que foi feita, a abertura da empresa, no contrato social, fulano tem direito, a 50%, o outro 50%, fulano tem direito, a 60%, o outro a 40%, aquilo são os direitos, mas os dois, tem as mesmas responsabilidades, para ter o direito, muitas vezes, nós queremos ter direito, da bênção de Deus, mas não queremos ter, a responsabilidade, de servi-lo, oh Deus, o Senhor não me mandou isso, eu te esperava na casa, te esperava no culto, te esperava na igreja, te esperava na oração, versículo 10, bem como a Tiago, João, filho de Zebedeu, que era um seu sócio, disse Jesus a Simão, não temas, doravante, será pescador de homens, e arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixaram tudo, e seguiram, meu irmão, para um pouquinho para pensar, foi a primeira pesca, que eles tiveram, que arrebentou, as redes, estava se rompendo, o barco, estava quase afundando, a hora que ele conseguiu, aquela grande bênção, Jesus falou para eles assim, agora vocês deixam tudo isso aí, deixam para eles, isso é coisa do mundo, isso é coisa aí, que todo mundo pode fazer, mas o que eu tenho para oferecer para você, não é somente peixe, porque agora vocês vão ser promovidos, vocês vão ser discípulos, vocês vão aprender as coisas do alto, vocês não vão aprender, só matar a fome das pessoas, pescando peixe, mas agora, vocês vão curar, libertar, vocês vão pregar o reino de Deus, eles poderiam falar assim, não senhor, não, não, o senhor não está entendendo, para, para aí, não, agora que nós pegamos esse montão de pés, o senhor manda a gente parar, eu vou deixar tudo isso aqui, ah não, o senhor está com brincadeira, não, esse é o verdadeiro chamado de Deus, o mais importante é o senhor, por isso se abandona tudo, por isso que se deixa tudo, por isso que esse exemplo, falou pesadamente comigo, eu não tinha visto dessa maneira, eu não tinha entendido esse texto, desse jeito, eles eram sócios, por isso que aquela musiquinha, Pedro, Tiago, João no Barquinho, está aqui, eles eram sócios, eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos, mas eu quero falar algo para você, que não disse até agora, porquê, que somente Pedro, foi escolhido por Jesus, para ir jogar a rede, porque na hora que Jesus, precisou dele como servo, ele serviu, dá-me aqui um barco, eu fico imaginando, Pedro, empurrando o barco, e falando, senhor, usa o meu, eu fico tentando imaginar, qual foi a atitude, de Tiago e João, quando Pedro voltou, sabe aquela conversa assim, não acontece no Brasil, mas na Indonésia, você emprestou o barco, lá para o cara, você tem ideia, de quantas horas, esse cara vai ficar aí, você vai ficar mofando aqui, eu vou lavar minha rede, e vou dar no pé, você é doido, eu fico imaginando, o que eles pensaram, quando emprestaram o barco, para Jesus, porque que foi o de Pedro, e não foi o de Tiago, não foi o de João, eu penso, que Pedro já falou assim, olha aqui, usa o meu, disponibilidade, ofereceu primeiro, não ouvia um contrato, a palavra de Deus, não diz, que quando Pedro empurrou o barco, ele falou assim, olha, porque você emprestou o barco, nós vamos pescar junto, e você vai encher o barco, você vai pescar uma pesca, como você nunca pescou, não tinha esse contrato, não tinha essa promessa, mas Deus olhando, para o coração de Pedro, entendia a sua frustração, entendia, que ele tinha lutado, ele tinha feito o melhor, para pescar, mas ele não tinha conseguido, mas nem por isso, ele deixou de servir a Deus, então não importa o seu cansaço, não importa a vida, não importa a situação, que você está vivendo, não deixe de servir a Deus, porque olhando para essa passagem, a bênção de Pedro, veio depois, que ele serviu ao Senhor, talvez ele pudesse ficar, muitos outros dias, pescando, pescando, e não pegasse nada, mas Deus, fez com que a história, desse homem, que o serviu, mesmo frustrado, lavando a rede, tirando ali, os cacarecos, fez dele, uma vida vitoriosa, e depois disso, ele teve que deixar, tudo para trás, porque aquilo, era coisas do mundo, e eu fico, me perguntando, ele foi promovido, a discípulo, a aluno, a alguém, que não ia conhecer, somente de pescar, ele pescou outra vez, ele voltou a pescar, quando Jesus morreu, ressuscitou, depois chegou na beira, do que eles pegaram, 130 peixes, não me falha a memória, grandes peixes, que Jesus perguntou, tem peixe aí para comer, joga a rede aqui, do lado direito, e depois, Pedro pescou, uma outra vez, quando, eles precisaram, pagar um imposto, Jesus falou, Pedrão, vai o seguinte, vai lá no rio, pesca um peixe, na boca desse peixe, vai ter um dinheiro, que vai pagar o meu imposto, e o seu imposto, a gente começa a olhar, para essa situação, e começa a analisar, que aquilo que estava acontecendo ali, era uma preparação, para algo maior, eles foram promovidos, por uma experiência maior, o problema, que eles sofreram, não foi somente sofrimento, mas trouxe com o sofrimento, a alegria da vitória, aquilo que se não tinha, servindo a Deus, passou a ter, conclusão, lavar as redes, limpar as redes, é estar se preparando, para o milagre, é por isso, que a minha vida, tem que estar no altar do Senhor, limpa, mesmo que não aconteça nada, mesmo que não pegue peixe nenhum, mantenha a rede limpa, mantenha a sua vida limpa, mantenha a sua vida, sem pecado, mantenha a sua vida, no altar do Senhor, e quando lhe for pedido, alguma coisa, seda, entregue, é para o Senhor, eu vou fazer, ele não deu o barco, para Jesus, ele não deu o barco, ele não doou o barco, mas ele, prestou um serviço, ele serviu, a Jesus, e servir a Jesus, não é somente, estar aqui com o microfone na mão, porque quem cata um papelzinho, caído no chão, que é da igreja, está servindo ao Senhor, ah, eu gosto desse que destaque, quanto mais se destaca, mais julgamento tem, mas defeito, as pessoas veem, você não vê as pessoas, falando mal, ou comentando, alguma coisa, sobre aquele que cata copos, lá no chão, se vê uma pessoa, catando copo, olha lá, está vendo, fulano está catando copo, sabe por que, ela está catando copo, porque tem um monte de gente, aí que é desorganizado, não vou nem falar a palavra, que poderia ser usado, mas aquela que cata o copo, está numa boa, olha lá, olha lá, até comenta, mas lá pegar o copo, às vezes não vai, nós precisamos servir ao Senhor, em qualquer área da igreja, ceder o barco, jogou a rede, obedeceu a palavra de Deus, obedecer a Deus, é identificar que eu cometi um erro, e falar assim, olha, eu preciso mudar, eu estou errado, eu preciso me consertar, obedecer, fazer certo, a gente não vai fazer, senão Jesus não tinha dito, que ele seria advogado, Jesus não teria dito, que o mundo jaz no maligno, ele não teria dito, que viria buscar somente os escolhidos, que ele vai escolher, então tem gente que vai ficar para trás, mesmo estando ouvindo a palavra de Deus, da mesma forma que Deus, em Jesus, escolheu Pedro para pescar, e Deus sou Tiago e João, pode escolher um de vocês, e eu ficar, isso depende de quem? Dependeu de quem? Do pronto atendimento, e se eu perguntar hoje, você está pronto para servir a Deus? Você está pronta para servir o Senhor? Você está disposta a servir o Senhor? A pergunta que encerra, o que está faltando, para que Deus me promova, ao próximo nível? O que está faltando para mim? O que está faltando para você? Para que Deus nos dê o próximo degrau? O que falta em nós? Nessa noite, nós queremos orar, para que Deus, venha nos promover, a um passo, para uma condição melhor, para uma bênção maior, para algo que até aqui, eu não conquistei, mas estou a caminho dela, então você vai servir ao Senhor, colocando a tua vida no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele não quer mais sacrifício morto, aí eu vou matar esse animal, para servir, Deus não aceita mais sacrifício morto, porque nós devemos ser um sacrifício, vivo, é um sacrifício, sem ter que morrer, porque Ele já fez isso, e que nós possamos, nesse momento, nos colocar de joelho, e apresentar as nossas vidas no altar, amém? Deus não aceita mais! Obrigado por assistir.